Preciso mexer no som que você tem que afloar Doutoras pro lado? Isso é Hackeray Road? Doutoras pro Melo? Tentar um terra dessa ideia se for boa Agora ela troca, traga pra mim o que me faz Tentindo o ar, com nós Sentiu o bruxo da batida e o tímido da voz Tendo ideias que não são para trocar é só Pesado de outro clima da minha área Pesado de um minasco, tão maquinado Assunto de cruíros com a arma no dedo a cara E na procurança de fazer mais que nada Pego meu modo de conhecimento Estudando pra render já vai parado como um monumento Tava necessário ficar ligado Meu amigo já vai se limitar ao pouco oferecido Então, se a tua ajuda, tem que estar ativa meu pão Se a ideia que é, então a gente só valoriza a música que entregar Nossa verdade, tem que nadar de ter um artista na minha cidade Vejo o perigo em mão Não sei quem tá vendo a maldade Policial ou ladrão Mas do bairro presenciam as ações De respeito ao invés Próximo perto de situações Se for chegar no perfeito pode ficar até mais tarde É que na atividade o sol invade E na da comunidade Pela verdade Pela que me arrima Nasce Nasce Se for chegar no perfeito pode ficar até mais tarde É que na atividade o sol invade Se for chegar no perfeito pode ficar até mais tarde Pela verdade Pela que me arrima Nasce Se for chegar no perfeito 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 Porque o papo é sério Nunca fui brincadeira Quantos palhetos Vejo se ajudado Pra casar Então Vejo a maldade das ruas Ser algo típico Mais cedo Querida na dança E não chica no ritmo Não me intimido Porque eu já tô ligado Vejo tudo de perto Me manteiga afastada Como quando sei o favor Ativista O que a minha mente manda A minha carreta Segura Tô lendo ideia com a solididade Até mais tarde Eu boto o fato Que tem a minha passada Das comunidades Se a condição mais rica Se desperta a tentação Querendo apoiar Comer no minhas sensação Mandar na contramão Se torna uma tendência Toda a sua tensão Além da sobrevivência As ruas estão paradas Olhando o seu movimento Quero fazer tudo que eu desejo Queridos Os nomes que tão louvoram Tudo de boa Qual que eu desejo Não se prender E se surpreender Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Pode ficar até mais tarde Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Se for chegar no perfeito Não pode ficar a capacidade, retornar a atividade e a solidariedade Vem lá na comunidade, tu lá tem o prate E ela quer que eu já nasce, nasce Não vai, 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 não vai